2021 foi um ano desafiador para a produção de milho segunda safra no país. Uma das particularidades dessa safra foi o plantio mais tardio da história. O baixo volume de chuvas em março e as geadas ocorridas nos meses de junho e julho influenciaram nos prejuízos. Os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul foram os mais prejudicados. Vamos falar do Paraná, por exemplo, estamos estimando a safra do Paraná em 58 sacos por hectare, sendo que safra passada a gente fez 84,5, na anterior a gente já tinha colhido mais de 100 sacos por hectare, então é uma quebra muito significativa. Para o Mato Grosso do Sul, da mesma forma, estamos falando em 54,5 sacos, uma safra que a gente já colheu em 90 sacos tranquilamente. Então existe uma quebra consolidada muito grande, principalmente quando a gente olha para o Paraná e para o Mato Grosso do Sul, o que é irreversível. As quedas também são expressivas no estado de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Com uma média de 94,5 sacas por hectare, Mato Grosso foi o estado menos prejudicado, o que ajudou a limitar a quebra da produção. A estimativa para o que será colhido é de 65,3 milhões de toneladas. Isso representa talvez uma quebra em relação ao potencial máximo que nós tínhamos de algo em torno de 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas é o que a gente deve deixar de produzir. Quanto que é isso? Bom, se nós considerarmos que todo o nosso setor de aves, suínos, consome algo em torno de 60 milhões de toneladas ao longo do ano, a gente está falando que um terço desse consumo vai deixar de ser produzido. Então, dá para ver o tamanho dessa quebra. Se compararmos com a safra passada, nós estamos falando em 15% de quebra. E isso traz consequências para todos os elos da cadeia, não tenha dúvida. O produtor de aves e suínos já está sentindo isso quando ele vê a relação de troca, que está encarecendo o seu custo de produção. Quando a gente olha para o setor, por exemplo, de etanol, que depende muito do milho, para a produção de etanol, principalmente no centro-oeste brasileiro, é um setor que está com margens muito mais apertadas. E quando a gente olha para as nossas exportações, a gente não vai ter tanto milho assim para exportar. Se ano passado a gente exportou algo em torno de 35 milhões, esse ano vamos exportar algo em torno de 24, porque não tem milho suficiente para abastecer todo esse mercado. Apesar das dificuldades enfrentadas nessa temporada, os produtores mantiveram os planos de expansão e ampliaram os investimentos, devido às boas condições do mercado. Segundo os dados do Rally, a área plantada aumentou cerca de 1,25 milhões de hectares, o que corresponde a pouco mais de 9%. E com uma segunda safra repleta de peculiaridades, foi necessário que os produtores buscassem alternativas para diminuir as perdas econômicas. A gente viu algumas ações muito interessantes também, por exemplo, no estado de Goiás, que a gente percebeu um aumento muito grande das áreas de soro. Então, ao invés de você continuar o plantio do milho indefinidamente, entrando ao longo dos meses de abril, que foi o caso que a gente viu em algumas regiões, entra com o soro, tem uma exigência de umidade um pouquinho menor, um ciclo menor, e que pode dar resultados talvez tão bons quanto o do milho. Mas não existe uma receita de bolo. A gente sempre reforça muito isso, que cada produtor tem que aprender a interpretar o cenário que ele tem dentro da sua fazenda, dentro da porteira, porque muitas vezes o que o vizinho faz não serve para ele, em função de todo o histórico de manejo que ele tem, em função de máquinas que ele tem, em função de disponibilidade de investimento. Então, a agricultura é muito isso, é muita observação e você conseguir agir de acordo com a sua realidade.